Ok... Aqui vamos spoiler ocupar. Infelizmente os cálculos estavam corretos, matamos todo mundo que precisava matar. Perdição de Daoizar, cegada por suas buscas industriais e corrompido pela mania do caos, foi tarde demais para ver a Lambe na sua frente se aproximando. Conquistou vitória sobre os anões do caos várias vezes, liderança mais 5 ao dar contra o anões do caos. Aqui pode botar joias... Como por enquanto estamos desfalcados de tropas... Poderia pegar esse outro giro bombardeiro, não seria ruim não. Bom... Grimnir... Implacável... Vamos dar lentidão de novo... Vou só encher de matador mesmo e jogar em cima deles. Que matador que eu não gostaria de ter a honra de cortar umas cabeças de anão do caos, não é mesmo? Eu vou pegar então dois de esse matador aqui. Esse aqui que está muito machucado, o outro com a caja também. Vou pegar o... Deixa eu ver... Esses cara aqui... Vem! 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 Vamos! Que desculpe! Vem! 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 Tem aliado, tem uma facção X-inch aqui perto. Ah, é o Transbord. Transbord faz nada, é só ignorar. Obrigado por um reconhecimento. Para a sabedoria da Leia. Clãs Anões. Dentro desses muralhos de pedra, as bandeiras dos clãs se erguem ali orgulhosamente. Cada uma contando um conto de valor, artesão ou de determinação inigualável. Esse é um lugar onde a honra e a tradição são reverenciadas acima de todas as coisas. Mostrando um espaço sagrado que prende todos os anões juntos como um povo único e indomável. Relações diplomáticas, mais 25 com os anões. Mais um de capacidade para guardas do pico. Capacidade de herói Al-Qaíde, mais 2. Mão de atenção, menos 3% para heróis incorporados para todos os personagens. E menos 6% para barba longa de todos os exércitos. Capacidade de recrutamento local, mais 2. Acha a construção para tudo o que eu estou fazendo aqui. Na primeira tentativa que a gente fez dessa campanha aqui, graças àquele bug a gente não está conseguindo construir nada. Estamos em torno de 70. A gente está em torno de 60 construindo tudo. É assim que tem que ser. A nós temos uma economia muito boa para... Para não poder ser utilizada, né? Não, 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 não. Ficou o corpo. treinamento de milícias toda não pratico o ofício mas como a guerra é algo comum cada clã prontamente se desdobra em um regimento ou mais ataque e defesa corpo a corpo mais 3 para nós guerreiros e mineradores vamos ver aqui para salva de tiros que é muito bom E aí? O rei High-Kin move! Para o Carazan! Minha angra burns bright, castando as runas! Ah! Ola Gar-Warn! Armed e pronto! Ese os nossos machos! O líder deles, viu? Meu amigo, você está level 5, cara. Eu não estou vendo o líder deles. Vocês são unidades com escudos azuis. Pera aí, qual o exército que você viu? Esse aqui? São. Se você quiser ver os mods, estão aqui. É o mod que fala de pole arms aí. São os anões de lança. Ele adiciona esses caras de lança. Adiciona anões montados em cabras. E tem outras coisinhas. Nada, qualquer dúvida é só perguntar aí. Se quiser saber algum modo específico que eu estou usando aqui também. Que é a vontade para perguntar. Estamos aqui para esclarecer dúvidas para todo mundo entender o que eu estou fazendo. Hmm, liberei aqui. Eu não faço ideia que não dá de ser mais vídeos. Mas assim... Tem que testar para ver, né? Eu acho que os Grudge Wreckers devem ser uma versão mais fraca, entre aspas, dos Bacamarts dos Anões do Caos. E esse daqui... Aparentemente é... Uma pistola de fogo de dragão. Eu acho que é um ferronete com alcance maior esse daqui. Só que com dano menor também. Tem que testar para ver. Tem que testar para ver. Vamos ver, né? E esse aqui é o de minigun. Crank Gunners. Vamos pegar esse aqui primeiro. Dois desses. A gente vê qual é que é. Aqui eu vou melhorar para o level 3 aqui. Apesar de ocultos, os olhos preguiçosos não dão e os patrulheiros se alojam em pontos escatéticos de prontidão para atacar. O que é 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 o de minigun. Pode mirar esse daqui. O Warnrug. Move! Vamos lá entrar nessas terras malditas ai. Oxe, o Erkan foi considerado por isso. O que é 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 o de minigun. Haha. Lord of Clan Borgrim. Defender of the darkness. Defender of the Phoenix Throne. Esses caras tem guerra com os anéis do caos também, né? You dead. It is time. Trope. Atend your king, slaves. Atend your king, slaves. Leberei mais armas. Machado matadores de gargões, agora sim. Esse machado é o preferido dos matadores de gargões. Pois foi forjado na baforada de um gelo draco aprisionado. Força da arma mais 10%. Bons com probabilidades grandes mais 12. E habilidade de passeio machado dos matadores de gargões. Quando nossa vida ficará abaixo de 50%. A gente ganha 18% de dano de arma. E mais simples já tá corpo a corpo. Show de bola. A gente coloca com esse cara aqui agora. Que ele é o que mais vai se beneficiar disso. A armadura não dá pra fazer ainda. Nem o dente. Nem as botas. Faz essa ronamese da fuga aqui. Vou colocar pra você. Tem elfo nobre? Deve ter mano. Mais pra esquerda do mapa. Otro. Temelando a SUBSCRIBE. Temelando a S. Temelando a S. Temelando a S. A CIDADE NO BRASIL Legião de CETEP É, aquela facção ali é a facção de Horda, Malcom, tem vários tipos Aquela ali especificamente é de Elf Nobre Agora a guarnição está pica aqui Nem sinal do nosso mana Mas Vou ter que voltar aqui Eu não queria voltar em marcha também Mas Thorgrim É sabrão pessoa, 20 mil de pilhagem Não sei onde está o deserto principal deles, mas enfim Poucas baixas Realmente a guarnição está bem pequena Os Zordes está level 5 não vale a pena o STKS O Golem Runico de Karakzorn Goens Runicos Gront e Duraz em Casa Lid São a pedra resistente Estão entre os pináculos do trabalho de runas Com os velhos antigos anões E são muito bem combinados Com grandes machados Quer dizer, gigantescos machados e martelos Então, só pegar esse aqui Encontre-me para a Vengeance Aqui vamos mandar o Engenheiro de Combate O Engenheiro de Combate é mestre em destruir inimigos bem arraigados Ele posiciona artilharia nos melhores lugares com rapidez Velocidade de mais 3% para a andada de projétil do exército Agora tem a velocidade de level 4 de grátis para mim Como é isso aqui no canto do mapa Compensa para a gente fazer Não sei se dá para passar aqui Acho que não Mas é para a gente fazer renda aqui Vamos começar Vamos lá S bordar Arca Vamos lá Com a guerra Agora que a gente vai entrar no território vampiro que é bom colocar isso daqui Purificação de enterro Uma das tarefas mais importantes dos seguidores de Gazul É proteger os cemitérios daqueles que querem perturbá-los Desgaste menos 15% de baixas por desgaste em território vampírico Corrupção vampírica menos 1 no promesse local Aqui é o momento Aqui é uma boa artilharia de Zulfburn Em seguida Minha axe thirsta por guerra Aqui agora vamos colocar o que? Põe esse aqui, quero ver o que eles fazem Liberou o dirigível Faz a construção dos patrulheiros aqui atrás Aqui não vai atrapalhar nada Só pra caso eu queira depois recrutar algum deles Embora acho que aqui vai faltar slot Vamos ver Aqui a gente poderia melhorar O portão de Zulfburn Ou melhor, guardar o dinheiro e fazer a marca Que eu to segurando aqui uma bota Dêem, dêem, dêem Isso vai ter muito projeto já né Acho que esse ferronete nem precisava Então esse daqui só pra ganhar uns benefícios Não, na hora de gastar dinheiro Por aqui é guardar É difícil Muito dinheiro encaixa Já também preciso pegar minha agenda Daqui a pouco Só que a gente quer uma batalha Só pra ir lá fazer isso no Lodos Só para ir lá fazer isso no Lodos Só para ir lá for Como é que chega ali? Eu passei reto nessa porra Ele deve estar ali atrás no meio das minhas cidades Aí eu dormi Tamanho do caranguejo Escorpião, quer dizer Vocês entenderam Bem-vindos, amigos Agora, Sembaraquevar, parece um lugar muito mais importante de como porta, né? O negócio é literalmente o único resquício que dá pra sair de barco De toda essa imensidão que a gente tá lutando Eu vou ter que ajudar ele contra esse clã Pest lá em cima E rápido Falou que me peita Eu sou obrigado a discordar Vamos ver A gente pode defender esse high ground aqui Não é ruim Já que eles estão atacando a gente E os nossos barbalões de lança estão fazendo estrago Vamos ver esses mineradores de broca aqui, velho Caceta, não é que é uma broca mesmo, velho? Quebra-muro Antigrande Causa armador de lacerada Muito bom Tá, fica aqui que a gente vai arrumar as tropas aí Vocês... Ai, caralho Matador de cada lado aqui Vineradores vão ser comidas de boas-vindas E você vai pegar pra dar buff pra galera Para os nossos ancestrais Vineradores Vineros 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 Com paz Vineros 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 Eu vou pegar eles! Amarela aqui na área que a gente bombardear ali. Estrela! Nem esquenta com esses caras aqui que eu pego como minerador. Vou lá, tudo bem? E esse aqui também. Agora! Miners! Hall of Vengeance! Fechers! Tire on the phone! Tindu! Miners! Slayers! Miners! Eu acho que vocês até mais ocupam de jogar aqui. Eu acho que vocês até mais ocupam de jogar aqui. Miners! Miners! C keep coming! Go! Vengeance! There are cattle dead! Don't worry, eles will suck in do que tá inimigo. Não temaccião! At comença. Já escuta! Slayers! Vem para dois, vamos pegar os monstros. 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 Vem para dois, vamos atacar! Vem para dois, vamos pegar os monstros. 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 Força. Foi. Muito bem, muito bem. Vamos pegar esse daqui. Vem para três, vamos pegar os monstros. Vai voltar agora para lamber as feridas. Rita. Comedor de presa, depois de todo esse hype, isso é o melhor que você tem? A minha avó bate mais duro que você, derrotou o Gwarfane e tripa podre, dando perpura de dar mais 30. Muito bom. Temos o atributo matador de aracnaroks. Convocação de atiradores. Os anões que levam jeito para vejar orques de longe foram unidades de estrundeiros, formam unidades de estrundeiros e balesteiros. O custo de recrutamento é menos 5% para balesteiros, patrulheiros e estrundeiros. Fechem a cidadela. O rio que trancou a cidadela dos anões foi colocado uma barra maciça nas portas da montanha. E os portões de ferro nas profundezas se encontram fechados. Isolando o subterrâneo. A razão para o senhor fazer isso ainda é um mistério. Depende da cidade eu sei porquê. Não, aqui não tem sentido. É, aqui não dá para andar nem, não. Uh, olha quem está vindo aí. Se não é o próprio. Então vou esperar quietinho na cidade para vocês repor ainda. Eu espero que o High King move. Sendo o que você. Sabia que ele estava na curvinha já. Vamos. Vengeful Rulor. Aqui a gente vai colocar golpe das runas. Você. Investido devastador. Algumas criaturas investem com tamanha fúria que até o chão se ganha sob seus pés. Bônus de vestido é mais 6%. Cadê aqui que a gente ganha? Mais chances de defender de boscada e ataque de veneno. Tá bom, né? Vengeance! 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 Tô com 20 mil de dinheiros. Vem os deuses Ancestors! É o que a gente pode pegar a cidade depois. Você vai responder por esse insulto. Deixe-nos começar! Para a Skaven, né? Tem que terminar de bater esses mortos-vispos nele. Para a guerra! Por que os deuses ancestors! Para a sabedoria de Valéia! Vou pegar um dirigível só porque sim. E marteladores. E marteladores. Vai sobrar espaço para artilharia ainda. Pode colocar a Skavel 3 para liberar patrulheiros. O que? Você coloca a Mestre das Lâminas. Você... Se levantar para o global vai ser meio merda. Vou pegar um desmatador ali para te ajudar a defender. Summona-me, se puder! A Mestre das Lâminas. Não tem nenhum marco interessante para mim. O Monte Combate tem outro marco level 5. É muito bom para os mineradores. Estão caçados por Marcos. Estão caçados por Marcos. Estão caçados por Marcos. Aqui tem um bom, né? Parabel 3 aqui. Guarnição. Melhora as joias. Guardião de... Então... Olha o tamanho do Reino dos Fronteiristas, velho! Caralho! Assim, olhando desse ângulo, vai ficar meio estranho, né? O que? 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 Quem é esse cara? Ele é tão fofinho Olha esse cara Que sensacional Ele é um matador de pirata Que legal Você Deixe-nos começar Meu axo Tira para a guerra Para a glória para os ancestrais Assim seja Agora tem o nome para matador Esse é o que eu nem que eu tinha mandado Que é o Gorlótir O Eterno Destruidor Destruidor Eterno Destruidor Deixa eu olhar como está essa bagunça De cidades aqui Nossa que desperdício fazer isso aqui Tá Você tem que ser servida de vala Desbloqueada Por que você não recrutou ela Se você tem ela desbloqueada Certo Bara que vai precisar urgentemente de Defesas O que esse marco dá? Cavernas profundas de magma Nas profundezas da oncha de ferro A vastas cavidades de magma Que foram formadas por terremotos No passado longínculo Renata Mais 400 Produção de obisínios Esculpidas Sem baús Pode tirar esse daqui Aqui Esse é bom Não faço comércio Nossa Que bagunça Isso aqui tira precisar de esses pastos Deu mais um confere em tudo que é muita província que chegou de uma vez Certo Esse cara aqui Vamos vir para ele para cá Eu quero fazer umas mudanças dos exércitos Você também pode vir para cá Você Não vai pela água que esse cara vai querer atacar a gente Conheço Nós marchamos Para a sabedoria dos leis Aí depois de terminar de montar os exércitos do Dan Eu vou mandar ele para ajudar a brigar com Com esses skavings Embora vai demorar um pouquinho para terminar de recrutar tudo que eu quero Pô, eu estou com muita dor de mandar esse cara embora Ele é tão legal Ele é bom para lutar no mar Liderança mais no mar Ataca corpo para corpo para o exército e luta no mar A gente pode realmente deixar ele como pirata Passando para lá e para cá Saqueando as costas Exército e esforço é muito bagunçado Passando para o exército e luta no mar Como que conseguiu? Ironbrau Nossa história que está aqui Nosso barulho vai ser inscribido em clinkarun Bindando Enduring Up Defender Quem chamou? Runt True King Minha dynastia reina supremo Nosso poderio aumenta Nosso poderio aumenta Bara que o bar vai para o level 4 porque eu quero pegar as filhas de Valaibe Quando tem comida e cerveja sobre a mesa os anões se alojam no salão de celebrações para encher seus estômagos e bexigas Inclusive aqui eu tenho que fazer esse negócio de obsidiana Então tira esse aqui também que eu vou fazer guarnição e obsidiana Aqui vai ser guarnição Decreto onde falta Crescimento Vou demorei esse aqui que vai ser inútil deixar ai Decreto Crescimento também Outro decreto Crescimento também E é isso Pô essa cidade é muito bem posicionada né Gostei demais dela ficar aqui Gostei demais dela Gostei demais dela Gostei demais dela Tchau, tchau. Confedero, cara. Confedero, cara. Confedero, cara. Confedero, cara. o dano de arma ele veio para essa arma em mas agora você não tem mais aquela habilidade chata que você estava usando em mim então vai ficar bem legal vai ser uma briga honesta vamos lá enfrentar o drashoef, o senhor lendário da legião de asbor o dano de arma 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 vou deixar o matador gigante na direita para pegar esses cadai destroyers cadai fireboard vocês qual a velocidade vocês? 54 bateria com a reta 34 se eu aparecer com o meu giro bombardeiro ali no bacamar que me mata o dano de arma o dano de arma o dano de arma tem que tirar velocidade? não fire on the phone que pena que se eu tenho mais habilidade de exército tem mesmo porque eu tenho o dano de arma o dano de arma o dano de arma que é o dano de arma E aí E aí E aí Tendo para acabar de pouquinho ali agora Ainda bem que eles estão sem artilharia. Seria injusto ter minha parte se não dar uma investida épica com uma batalha que a gente está brigando literalmente com nossos primos corrompidos. Então para título de efeito cinematográfico, estou indo dar uma investida suicida agora. Suicida não, o ódio que os anões devem sentir enfrentando os anões do carro deve ser bem assim. O que os anões estão sem dúvida? Regva! 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 For the devil's crime! Terrible man! Move now! The rules blow! For they obliterate! We demand blood! The clans unite! They have robbed us! We are relentless! War on us! War of Vengeance! Let's start shooting! Go! I am your high stakes! They have caught their heads, making tongue-tack! War of Vengeance! Shoot the wazags! Yes, yes! Do we attack! Reg! Go! in the St. 'tvess! Get unconscious! You too whereas whole.. I'm so puede! Outro. O cara fora do X1 pra bater no meu engenheiro é foda, né? Perdeu o direito de ganhar o X1 agora. Perdeu os Waziks! E os deus Ancestors! Helders! Rites! Killers! Dess! Darl! Quirilus! Vem cá, Lachark! Acho que meu giro de bombardeio foi de base, é muito caos com a capacitação dele. Depois eu pego o Regimento do Nomado no lugar. Os Anões fazendo meia pirâmide de deus do caos contra o voador. Vem do balanceado isso aí, né? Faz parte. Mas esses contra-deus dos Anões precisam de um nerfzinho, cara. Tá assim... Tá demais, sabe? Eu entendo que eles tem que ser fortes, mas tá demais. O meu medo também é nerfar e a Fox vai ficar uma bosta. Cara, os Anões montados em bode depende de eu pegar o recurso pasto. Eu tô entregando agora numa região que tem pastos. Daqui a pouco vai começar a sair os bodes, velho. Que infelizmente... Tem essa limitação. Porque senão o bode não tem o que comer, né velho? Aqui não existe bode da montanha, só o bode que come pastos. O que eu sou? O que eu tô aqui? Tá aqui, vamos pegar tesourinho. Devam para a vengeance! Destorriado Drashoef enfrentou sua sina após morder a isca E sair da segurança da própria Torre na Fortaleza Negra Olha aí que tá subindo o refrigerante Pobrezinho, ele não merecia Derrotou Drashoef o Cinzento Renda gerada por todas as construções e empovoados Pera aí, pera aí Renda gerada por construções e empovoados mais 10% Para toda facção quando está no mapa Caralho Isso é muito forte Tá certo isso Receita para ele de mais 15% Eu não tinha visto o tempo desse cara ainda Tá certo isso, produção É hora Pronto Sinistro Pega o giro-bombardeiro de rendimento nomado Para ele pegar Eita, mas os caras não querem deixar descansar não Volta de novo Não tem problema não, a gente fica aqui esperando Pega no teu compresso Se eles estiverem com pressa É isso que venha pra cima A fúria do trovão Criada por um engenheiro maluco Sven Hasselfrap A fúria do trovão é o terceiro thunderbar Já ser lançado do Zuflar Um ruga Deixa eu entender Se eu matar ele com outro senhor Dá para pegar o mesmo buzz com outro senhor Exatamente O High King Se você tiver saco para fazer isso, dá Eu Para a fúria Para a fúria Hum Pera que eu nunca tive essa pilha de ficar caçando... Pera, deixa eu só olhar isso aqui Runa da Ruptura Os ferreiros rúnicos sentem um prazer especial Quando os equipamentos inferiores das demais raças Quebram como gelo Diz de uma boa martelada Então vai aplicar armadura de lacerada nos nossos golpes E aumentar o dano de armas dos anões Pera que eu tive essa pilha de ficar pegando... Colocione os atributos, sabe? Eu sempre gostei de, tipo, os atributos serem uma... Como se fosse um histórico das coisas que eu fiz com o personagem Que eu consegui atacar, onde eu consegui ir... Eu nunca tive essa pilha de pegar atributos não, mas tem uns atributos bem ridículos Eu castro as rupturas Hum Eu não queria declarar guerra no Lothortim agora Mas eu acho que eu não vou ter opção E eu tenho que ajudar o Belegar Então, Belegar Então, Belegar Não vou nem pedir pra você me chamar pra guerra Vamo junto Nem NÃO 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 O protetor foi moldado pela própria deusa ter passado a balaia Tem esse feitiço 50% para andar designado e tem que botar o vigor perfeito Vitória de campanha curta completa O que temos aqui? Dois marks level 5 Acho que pode deixar essas coisas aqui, não tem problema É bom que eu tenha um recrutamento aqui em baixo Não tem problema Senhor do clã Borgrim Senhor do clã Borgrim Pior que a da Isabela nem dá mais para pegar né Porque agora a Isabela e o Lodge São senhor de exército de herói E a Isabela sempre está de herói Mas o dela é sonho de consumo de todo mundo mesmo A Rukatepe estava aqui, é isso mesmo? A Rukatepe, foda-se Pfff A Rukatepe A Rukatepe Para a sabedoria do Lodge 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 Tem mais cara de dengoso aqui Esse cara Você vai ficar com o senhor do estilo de bala aí no exército Acho que você pode levar também a Rukatepe Acho que você pode levar também a Rukatepe Já igual É melhor colocar pra esse daqui Aqui vamos fazer obsidiana Minério Fulcânico é bastante raro E tira por muitos como precioso Devido a suas interações com certas escolas de magia Renda gerada mais 100 Produção de obsidiana esculpida, 20 baús E habilidade dos mineradores como sempre Aqui Agora vou colocar esse aqui para liberar mais coisa Venha a guarnição, não vou fazer esse negócio agora Quero perder essa província Que dá para aproveitar do seu exército Não importa Eu posso deixar esses heróis aqui Acho que não tem problema Mas eu não quero esses lançar setas Lembrando que a gente está em guerra com o Skrag E deve estar aqui na região do Império Daqui a pouco ele aparece aí Para a obstrução Para essa mittaração Aqui pode pegar dois esse cara aqui Ainda não consigo fazer aquele marco lá porque eu gasto dinheiro toda hora. É mais forte do que eu. Mas olha o que eu vou fazer com esse cara aqui. Eu vou tirar esse negócio aqui, vou tirar esse negócio aqui. Eu vou tirar esse daqui na verdade. Não, esse daqui. Esse daqui, porque eu tenho muito projeto. Vou pegar todos os matadores aqui de regimento enomado. Os matadores piratas, óbvio. E é isso, deixa aquele ogro vir encher o saco agora. Vamos fazer mais uma província de recrutamento aqui. Aqui tem pastos de cabras, gente. Pastos de cabras, tem cabras. As cabras são um dos melhores animais para se criar. Muito disso porque dividem as encostas com os anões. Agora sim. Anad? O Throne concorda. Deixe-nos começar, Runelord! Como é aquele senhor que eu vou deixar na água, pegando tesouro para mim? Eu sei que aparece o tesouro nessa campanha, né? Acho que deve aparecer. Minha axe thirst for war! Vou jogar aquele desempenho é melhor lutando na água, né? Nossa, e esse herói aqui, mano? Era a máscara do maluco, velho? É, então, eu faço isso não é nem por ser bom. Essa parada de ficar caçando tesoura. Porque eu acho legal, mano. Eu queria que tivesse mais coisas pra você fazer no mapa assim. Tipo, vai pra cidade foda-se, vai brigar ali. Eu gosto desses encounters, sabe? Ainda mais quando tem historinha. Acho que eu acabei de estourar uma espinha no meu nariz. Então, se eu estiver sangrando, o nariz ignora, gente. Porque eu estou sentindo cheiro de sangue e... Estou vendo sangue, então tem sangue. Que situação, hein? Se tivesse batalha marítima, então, nossa, velho. Eu ia fazer isso mais feliz ainda. Quem sabe um dia, né? Ficou sonhando, daqui a uns 30 anos, quando tiver caduca já. Nossa! Aquele jogo que eu gostava tanto de jogar! Finalmente! Tem batalha marítima agora! Tem batalha marítima agora! Inclusive, a batalha ficou pronta lá, eu nem vi, né? Carroças de munição. As carroças dos anões transportam caixas de munição, aljabas de virotes e barris de pólvora negra para a batalha que virá. Munição mais 20% para andadas de infantaria de projéteis. Ah, Torgrin, você precisa repor o exército ainda. Por mais que eu quisesse que você fosse para ser um dos caras, não vai rolar ainda. A situação é tensa e dramática. E eles estão ali só camperando, ali esperando. Estou com uma vontade de fazer uma coisa nesses anões do caos. De me vingar a altura em questão de projéteis. Com dirigível. O problema é que esse dirigível vai ser deletado por ele. Qualquer matarista jogar esse dirigível com o anão do caos, ele vai sumir. Tenho certeza. O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Que jovens doишinho Apenas! O que você faz? Apenas a partir de um coro por ele. Apenas a partir de um coro por ele. Apenas a partir de uma vez que a gente tem um cara de cima do caos, meu amor. Apenas a partir de uma vez que eu estou em vez de uma vez que eu estou em vez, duas vezes. O que mais que eu quero de você amiguinho? Canhão ou órgão? Na verdade... O Dain precisa de cabras Ele chega com cabras na batalha dos 5 exércitos Não é aqui que tem pasta, né? É aqui? É aqui É hora É hora Minha angra bora bright Ele tem aqui Vamos pegar a cabrinha É hora de reclamar Tira esse cara aqui Que guerra? Minha angra bora para a guerra Se você diz assim, Beardling Vou pegar mais uma das aqui para colocar nesse exército desse piratinha Aqui pode colocar a guarnição, temos que proteger nossas cabras Ahahah Summona-me, se você puder A hora que o Exército do Dain está terminando, eu vou voltar com você para você recrutar o seu Que isso não vai demorar muito Isso não vai demorar muito recrutar pelo global O que? Venceful, Rune Lord É hora! O que? Está bem fraco Está bem fraco esses exércitos deles Você não deve estar recrutando nada além de operário também Vou cercar ele pelos dois lados aqui Vamos cair rapidinho Mas também tem aquela cidade lá atrás Esqueci de dom Oh meu Deus! Vou tomar ataque nas costas Um pontinho vermelho em cima No meio do azul Está vindo dali certeza Olha o exército dele agora Porque aqui não tem nada Subterrópole em Moslach Subterrópole em Moslach O que? Do Transbord? Ah não, eu desescrevi Agora eu vou terminar aquela minha missãozinha que eu estava usando do Skyrim, gente Já foi boas horas aí de Warhammer já Porque ontem eu tentei por tudo terminar a missão do Skyrim lá e não consegui, velho A live só cair É bom que Skyrim tende a vir bastante gente Que não conhece o canal Porque Skyrim é um jogo que todo mundo gosta de assistir, né? Para quem gosta de jogar o jogo Que Warhammer é um pouco mais difícil de pessoal entrar na live e ficar para ver, sabe? Porque é muita coisa na tela Skyrim é só assistir aí e ver o que está acontecendo Não quero ver os meus inimigos mexendo herói, gente Muito chato ver vocês mexendo herói Exército até vai, herói não Oferta tentadora, amigo, mas essa campanha é a conquista mundial Deixa eu destruir isso aqui para não esquecer Fogo no parquinho Pior que não está montando aqui Pior que não está montando aqui Achei que estaria Transcrição e Legendas Pedro Negri